Oi gente, nesse vídeo eu vou mostrar algumas suculentas pra vocês. Esse vai ser um vídeo mais aleatório, na verdade, só pra deixar registrado aqui que começou oficialmente, né? Agora é primavera, estamos na primavera. Agora, gente, alguns meses de primavera, depois verão, até chegar o outono de novo, que é a época mais tranquila pra gente cultivar suculentas, né? O inverno aqui na minha região já foi super quente, então acho que essa primavera vai ser pior ainda. Mas, vou mostrar algumas suculentas pra vocês, algumas suculentas que eu vi que vocês me pediram nos comentários, como sempre, Equeveria Macarrom, vou mostrar ela com um pouquinho mais de calma. Sempre tem alguém pedindo pra Equeveria Macarrom. Eu vou mostrar algumas variegatinhas também, vou mostrar alguns vazinhos. Acabei de gravar identificando ali as suculentinhas que chegaram por último, eu acho que esse vídeo vai sair até depois desse aqui que eu tô gravando. Mas, assim, gente, elas estão realmente muito lindas. Eu tenho recebido muitas mensagens de vocês falando que as minhas suculentas nunca estiveram tão bonitas. E elas estão muito grandes, na verdade, né? Não tô acostumada a ter suculenta tão grande assim. Eu recomendo por aqui que eu não gosto muito de comprar suculenta nessa época mais quente do ano, porque pra adaptar eu acho um pouco mais complicadinho, né? A gente acaba perdendo, tem mais problemas, tem problemas ali mais recorrentes com fungo, com apodrecimento. Mas eu acho que talvez eu compre algumas suculentinhas nesse final de ano. mês que vem, meu aniversário, né? Vocês sabem que no mês do meu aniversário eu sempre me presenteio com várias suculentinhas. Não que assim, eu não tenha comprado várias suculentas diferentes, né? Mas sempre um mimo pra mim no meu aniversário me dar algumas suculentinhas de presente. Já tem, já virou tradição, já tem uns anos. E, assim, eu quero começar mostrando. Eu ia mostrar a Beyoncézinha, né? Mas, gente, olha esse Gimnocalíssimo aqui, variegata, que vai dar florzinha aqui pela primeira vez. Eu tô aqui com o meu outro Gimnocalíssimo. Não é variegata, né? Esse aqui, mas já tá com os botões bem maiores. Mas esse aqui acho que vai ser uma florzinha também. E eu tô curiosa pra saber a cor da flor dele. Esse daqui é branquinho, se não me engano. Eu tenho da flor branca e da flor rosa. Mas, assim, né? Eu ia mostrar pra vocês, gente, a minha Beyoncézinha. Gente, parece uma mudinha de uma Beyoncé que eu facilmente teria por aqui, né? Uma grandona, pelo tempo que a minha chegou. Mas não, é aquela Beyoncé que eu comprei pela internet, gente. Agora que eu tô com um pouquinho de sucesso no cultivo dela, né? Depois de quase perder várias vezes. E eu postei um Reels lá no Instagram. Mostrando um pouquinho, gente, do detalhe da variegação das folhas delas. Sério, que plantinha linda. Eu acho que é isso que eu acho mais bonito ainda das variegatas, sabe? Elas, cada uma, tem um padrão aí, entre aspas, de folha muito bonita. E diferente, né? Uma da outra. Tipo, se a gente for comparar aqui a Beyoncé com a Purple Delight, com a Tinkerbell variegata, com o Victor Kenny variegata. São variegações bem diferentes, né? E, gente, sério, que coisa linda essa parte variegata nas folhas da Beyoncé. Vou tentar mostrar pra vocês um pouquinho mais contra o sol. Vocês vão ver o quão rosinha fica essa variegação dela, né? Como eu sempre falo, né? Não é uma plantinha muito barata. Agora já tá um pouquinho mais fácil de encontrar ela. Um pouquinho mais acessível. Mas ainda assim, é uma plantinha bem carinha. E, pelo menos aqui comigo, ela foi bem chatinha de adaptar. Agora que tá dando certo. E eu já, como eu falei pra vocês já em outros vídeos, né? Eu já tô com vontade de cortar ela. Logo, logo. Vai ser uma das plantinhas que eu vou cortar. Mas essa era uma das que eu tinha pra mostrar pra vocês. A outra que sempre tem gente pedindo pra ver é a Iqueveria Macarrom. Gente, essa é uma das plantinhas que eu tô com vontade de adaptar ela pra colocar naquela bancadinha ali do tempo, junto com as... Algumas outras de bifloras, na verdade, né? Inclusive, eu tô gravando aqui de manhã. Elas tão tomando aqui, ó, bastante sol. E acho que foi por isso que elas mais gostaram, ficaram mais bonitas ainda. Porque elas tomam muitas horas de sol por dia. E acaba que a maioria dessas gibifloras, dessas gigantes, elas pedem por um pouco mais de sol, né? Do que uma Beyoncé variegata, por exemplo. Pra elas ficarem com as verrugas bem bonitinhas assim, bem compactinhas. Elas precisam de muitas horas de sol. E a Iqueveria Macarrom, faz um tempinho que ela chegou. E agora que eu tô achando que o miolinho dela tá ficando compactinho, tá vendo? Mas ela não tá com aquele estresse. Se a gente comparar aqui, por exemplo, com a Minha Línguas. Ou com essa mudinha aqui de Hand Drops, que tá crescendo super estressadinha, né? Essa daqui tá bem verde. Mas eu vou adaptar ela pra deixar ela aqui nessa bancadinha. Mas, como eu já falei várias vezes, né? Eu não posso só tirar ela de lá e colocar aqui. Porque senão vai acontecer o que aconteceu. Com essa Madiba aqui, né? Ela deu uma boa queimadinha. Não cheguei a perder ela. Mas ela foi com uns queimadinhos ali no miolinho. Já tá crescendo bonitinho de novo. Mas é melhor a gente adaptar aos poucos do que correr o risco de perder, né? Essa Iqueveria Macarrom aqui, por exemplo. Sempre tem gente me perguntando onde que eu comprei. E, gente, no site que eu comprei, eu acho que eu comprei uma das últimas, porque esgotou. Mas foi naquele site de Suculentas Raras Olambra. Mas fiquei dando uma olhadinha quem quiser comprar um Iqueveria Macarrom, porque vai ter reposição dela. Mas, assim, é realmente uma plantinha muito bonita. Eu não gostava, né? Não era muito fã de suculentas com verrugas assim. Mas, hoje em dia, eu gosto pra caramba, né? Então, mais uma suculenta que vocês me pediram aí pra mostrar nos comentários. Me pediram pra mostrar também e falar um pouquinho mais sobre a Purple Delight Variegata, né? Gente, tem sido de facílimo o cultivo por aqui. É sempre assim, né? Às vezes eu compro uma plantinha e fico morrendo de medo de não dar certo, de não adaptar, de não conseguir cultivar. E são sempre as que me dão menos dor de cabeça. Aí, uma ou outra que eu acho que vai ser fácil de cultivar, vou lá e acabo perdendo, né? Mas, gente, desde que chegou, muito tranquilinha, muito tranquilinha. Eu até plantei ela num vasinho bem pequenininho, ó. Vazinho de barro bem pequeno. E eu já tenho que passar pra um vaso maior, porque cresceu bastante já. Não tá uma... é claro, né? Que não tá uma planta enorme, enorme. Mas, gente, ela chegou bem pequenininha. Todas essas variegatinhas diferentes que eu comprei, elas chegaram bem pequenas. Tem uma outra que tá bem pequenininha ainda, mas elas não crescem de um dia pro outro, né? Essas variegatas, assim, ainda mais. Elas são bem lentinhas. Tido super tranquila por Podolite variegata. Acho até que ela tá me dando menos trabalho do que a versão dela sem ser variegata, né? Que é a Snow White. Gente, essa é uma plantinha que é muito 880, né? Eu vejo a galera mostrando sempre vasos cheios. Eu acho que se encaixa em uma daquela listinha de suculentas que eu falei pra vocês, né? Porque você tem muita facilidade e você não consegue cultivar. E pra mim, eu sempre tive um pouquinho de dificuldade com ela. Acho que essa daqui é uma das últimas mudinhas que eu tenho. Deve ter mais alguma espalhada aí por algum arranjo. Mas é uma mudinha que nunca olha. Vou até cortar ela quando ela tiver um pouquinho maior. Mas a Purple Delight variegata tem sido bem tranquila por aqui. E aí, falando em variegata, outro vazinho, outra suculenta que vocês me perguntam bastante. Se é de um bronze variegata. Se é difícil de cultivar, se é fácil de cultivar, se o crescimento é lento. Gente, é uma das variegatas mais tranquilas que eu tenho por aqui. E aí, por exemplo, se eu for comparar uma variegata de facílimo cultivo. Se é de um bronze variegata. Aqui, ó, que tinha tudo pra ser de fácil cultivo, mas que tá me dando um trabalhinho. Minibelio variegata, que é outra que eu sempre vejo o pessoal mostrando vazinhos cheios. Ou então a Perle, né? Que eu já falei pra vocês que a Perle é uma suculenta que é muito 8,80 por aqui. Ela fica mais bonitinha nessa época mais fria do ano que passou. E agora, só ladeira abaixo. Vamos ver se esse ano vai ser diferente. Mas, falando um pouquinho mais sobre o sedum bronze variegata, tem um crescimento muito legal. E é uma plantinha muito fácil de você multiplicar. Tanto por folhinha, vocês conseguem ver aqui algumas folhinhas brotadas. Quanto por corte, né? Eu comprei duas mudinhas e cortei. E já tenho aqui, ó, mudinhas nos cortes. Várias mudinhas nos cortes. Inclusive, gente, essa mudinha aqui, ela é super variegata, tão vendo? Ela é bem clarinha mesmo. Mas o que eu acho uma lindeza desse sedum bronze variegata é como a variegação dele puxa bastante pro rosa, né? Não tá super ultra mega frio por aqui esses tempos. E ainda assim, ele tá com uma coloração bem rosada, bem rosada mesmo. E é uma das minhas variegatinhas preferidas justamente, né? Por conta da facilidade de cultivar ela, de multiplicar. Variegatinha muito tranquila. E agora, pra finalizar dessa bancada aqui, gente, ainda não vou falar pra vocês a identificação de todos esses vasinhos aqui de agavoides e híbridas de agavoides. Mas, eu tenho que parar pra ver quando cada uma chegou, pra eu ver como que elas vieram. Teve um ou outro que veio só como híbrida 01, outra veio como ronei pink, outra veio como híbrida de Romeu. Algumas que eu já sei, assim, de certeza de identificação é a Lipstick, a Sarabone, essa daqui é a agavoides floridite. Mas, tem muitas híbridas por aqui, muitas suculentas que eu tenho que parar pra identificar. Esse vídeo aqui, identificando essas, vai sair. Esse daqui vai demorar um pouquinho ainda. Mas, desse cantinho aqui, vocês estão sempre me pedindo pra mostrar de duas uma, né? Ou as latinhas pintadas, essas latinhas pequenas. Ou o vazinho pintado. Mas, tem sempre muitos comentários pedindo pra mostrar com um pouco mais de calma a latinha da Handrops. E, gente, é realmente uma fofura, né? Toda vez que eu venho aqui e começo a mexer nessas latinhas, me dá uma vontade de sair pintando todos os vasinhos. Inclusive, eu acho que vou fazer isso hoje. Mas, assim, tem muitos, muitos vídeos aqui no canal pintando latinhas, pintando vasinhos, ensinando pra vocês. Tem um vídeo aí, pintando a latinha xadrez, que tem muitas, muitas visualizações. Mas, tá aqui, pra quem sempre me pede pra ver, a latinha de Quevera Handrops. Gente, faz muito tempo que essas latas estão aqui. E tem uma outra um pouquinho mais enferrujada, mas já falei pra vocês, né? Elas duram muito, 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 muito mesmo. Inclusive, eu acho que as latinhas, elas duram até mais do que os vasinhos pintados. Os vasinhos de barro. Mas, ainda assim, gente, dura bastante, fica muito lindinho, tudo coloridinho, chama muita atenção. E é muito legal pintar latinha assim. E essa Quevera Handrops também tá uma fofura. Eu cortei ela recentemente, porque ela tava muito alta. E plantei nessa latinha e tá crescendo pra caramba já de novo, né? Tem algumas mudinhas dela aqui. É outra suculenta aí com verruguinhas, que eu acho muito, muito linda. Mas, então, esse vídeo foi um pouco mais rapidinho. Só mostrando algumas suculentas pra vocês. Vou finalizar ele por aqui mesmo. Mas, antes de finalizar, gente, olha só o que eu achei finalmente aqui em casa. Pra mostrar pra vocês, né? Depois de mais de um mês que eu postei o vídeo das comprinhas lá da Daiso. Cheguei a falar pra vocês, né? No vídeo que eu mostrei que eu comprei os ganchinhos e a tela. Que, gente, inclusive, outra coisa que eu tenho que finalizar, né? Colocar, terminar de colocar as telas aqui certinho. Pra eu começar a pendurar os vasinhos. Tenho que fazer o arranjinho da gaiola. Mas, tá aqui a pá que eu falei que tinha comprado. E, gente, como eu falei, né? Eu achei uma pá muito boa. Ó, aqui tá tudo em japonês, eu acho. Sério, eu achei uma pá muito bonitinha. Ela parece ter uma qualidade bem legal pra ter sido 10 reais. Eu ainda não cheguei a usar ela pra testar. Mas, com certeza, vocês vão me ver usando ela aqui em algum vídeo de replante. Olha só que bonitinha. Não é uma pá super grande, né? Tem... Não comprava a pá justamente por isso, pelo tamanho. Mas, ó, imaginem só aqui fazendo replante com essa pazinha. Muito, muito, muito fofa. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.